Olá, pessoal! Eu serei a professora do sexto ano, no caso de redação, nas videoaulas. Meu nome é Karine, certo? Eu estarei por aqui com vocês durante esse tempo e espero que vocês gostem. E vocês? Como vocês estão? Espero que vocês estejam todos bem, né? Isso é o que importa no momento. Vamos começar, certo? Com um gênero chamado autobiografia. Eu vou apresentar um slide, certo? Vou fazer algumas explicações em relação ao assunto e depois nós vamos passar para uma explicação da atividade que vocês vão fazer. logo após, certo? Que no caso é uma elaboração de uma autobiografia. Vocês já vão estar craques depois da explicação, ok? Vamos lá para o slide? Prontinho, pessoal. Vamos lá. Bom, o conceito de autobiografia, né? Vocês já sabem, né? Ele é um gênero textual em que a pessoa narra a sua própria história a partir de suas experiências de vida. Ou seja, ela vai contar a sua vida do jeitinho que ela aconteceu. A sua própria vida, né? Por isso que é autobiografia, certo? Na autobiografia, tem como característica o uso da primeira pessoa. Predomínio dos verbos no pretérito. Por que verbo no pretérito? Porque você vai falar do seu passado, né? Linguagem simples, para que todos entendam aquilo que você quer passar para eles. Aquela mensagem que vocês querem passar para eles. E cronológica dos fatos. Passado, presente e futuro. Eu coloquei no caso presente e futuro para que vocês entendam que sempre a ordem cronológica é como os ponteirinhos do relógio. Vamos ali passando, vamos ali passando, é como a nossa própria vida, né? Temos o passado, vivemos um presente, teremos um futuro, não é isso? Uso de expressões com valor temporal. Naquele tempo, né? Vamos ver mais... Algum tempo atrás. Isso são marcações de tempo. Agora, marcadores de lugar, né? Aqui tem naquela cidade, naquele lugar, naquela casa, né? Pode ser que é marcadores de lugar. Isso daí pode... Não somente isso, foram exemplos que eu citei para que vocês tivessem noção do que é que se tratava. Eu não gosto de trabalhar biografia sem também explicar um pouco, falar um pouco sobre... Não gosto de trabalhar autobiografia sem explicar um pouco também sobre biografia, né? A questão das diferenças, das semelhanças. Eu acho isso bastante importante para que os alunos saibam fazer esse parâmetro entre um e outro. Quais são as diferenças? Quais são as semelhanças? Eu acho muito importante expor isso nas minhas aulas. Todas as vezes que eu vou falar sobre esses dois gêneros, eu não falo de um sem que eu cite o outro. Por quê? Porque é importante isso e vocês vão perceber isso agora. Vamos lá? Diferença entre biografia e autobiografia. A biografia, ela narra a história da vida de alguém, geralmente uma pessoa famosa. Ou seja, narra a história de uma outra pessoa, certo? Independente dela ser muito famosa ou não, narra a vida de uma outra pessoa. A biografia. E usa, no caso, a terceira pessoa, ok? Existem algumas situações de pessoas que escrevem biografia, né? Desculpe. Escrevem biografia e os biografados, aquelas pessoas que são os dons da história, né? Propriamente dita, aqueles que vivenciaram a história, às vezes acontece que eles não autorizarem. E mesmo assim, às vezes os autores publicam, mesmo sabendo que vão passar por um processo. O que não é correto, né gente? E biografia tem que ser autorizada. Tudo tem que ser autorizado. Tudo tem que ser dentro dos conformes. E já a autobiografia narra a própria história. Ou seja, a pessoa que está escrevendo a sua autobiografia, o nome já está dizendo, a autobiografia, ela vai falar sobre a sua própria história. Por isso ela vai fazer uso da primeira pessoa, certo? Então vamos lá. A biografia narra a história da vida de alguém e usa a terceira pessoa. A autobiografia narra a sua própria história e usa a primeira pessoa, já que é ele mesmo quem está escrevendo. Certo? Agora vamos para as semelhanças. Semelhanças entre biografia e autobiografia. Predominam-nos dos verbos no pretérito, ou seja, no passado, né? Linguagem simples. Para que linguagem simples, professora Karine? Para que a pessoa que for ler a sua biografia, ou mesmo a sua autobiografia, ou a autobiografia sua, e a biografia de uma outra pessoa, ou que você escreva essa biografia de uma outra pessoa, porque quem sabe, se nós não vamos ter aqui futuros escritores mais adiante, quem sabe, quem sabe, Deus e o esforço de cada um. Linguagem simples, né? Que a pessoa tem que se fazer entender através daquilo que ele está escrevendo. Ordem cronológica dos fatos, né? Passado, presente, futuro. Como um reloginho. Uso de expressões com valor temporal. Eu citei aqui naquele tempo, para que ficasse claro para vocês. E marcadores de lugar naquela cidade, naquela casa, e várias outras coisas, né? É só um exemplo para que vocês entendam do que eu estou falando. Para ficar claro, é importante que eu ponha exemplos, certo? Agora, eu peguei e coloquei aqui um fragmento da autobiografia de Malala Iussefsey. Eu acho que é esse. Não tenho certeza se a pronúncia é essa. Afinal de contas, eu sou professora de redação e de português, né? É assim mesmo. A gente vai aprendendo com o tempo. O som, quando a gente escuta outras pessoas falando, me faz lembrar que esse sobrenome se pronuncia assim. Malala Iussefsey. Não sei se é correto, né? Mas vocês vão ignorar caso eu tenha falado errado. Vamos lá, galerinha. No dia em que nasci, as pessoas da nossa aldeia tiveram pena de minha mãe. E ninguém deu parabéns a meu pai. Vim ao mundo durante a madrugada, quando a última estrela se apaga. Nós, patiuns, consideramos esse sinal auspicioso. Meu pai não tinha dinheiro para o hospital ou para uma parteira. Então, uma vizinha ajudou minha mãe. O primeiro bebê de meus pais foi nato e morto. Eu vim ao mundo chorando e dando pontapés. Nasci menina no lugar onde rifles são disparados em comemoração a um filho. Ao passo em que as filhas são escondidas atrás de cortinas. Sendo o seu papel na vida apenas fazer comida e procriar. Por que eu coloquei isso? Para que vocês percebessem, né? Através dessas palavras que estão destacadas, o uso da primeira pessoa. Aqui na primeira linha tem nasci, nossa, minha, meu. Até nos pronomes, certo? Não somente nos verbos. Dá para que vocês reconheçam que ele está fazendo uso da primeira pessoa, né? E aí está a história de uma menina que, para a nossa história, para a história do mundo, se tornou bastante importante. Por quê? Por ela ser uma pessoa que ela luta pelos seus ideais. No lugar onde ela nasceu, como ela mesma fala, Ela seria, o quê? Uma pessoa criada para ficar dentro de casa, fazendo as tarefas do lar, né? E que não teria direito nenhum ao estudo, a trabalhar fora de casa. Ela seria, o quê? Criada para ser submissa a um marido e ficar somente dentro de casa. Por quê? Por conta da cultura do lugar que ela vive, que ela nasceu, certo? Isso é muito uma questão cultural de onde ela nasceu, certo, pessoal? Mas, graças a Deus, as coisas estão mudando até lá, né? E graças à luta de Malala, as coisas estão mudando até lá, onde ela, no caso, no lugar de origem dela. Eu também tive a ousadia de colocar, né? Não é nem uma questão de ousadia, mas eu tive, assim... Posso dizer que o prazer de colocar também aqui, né? Além da autobiografia de Malala, porque vocês conhecem essa história dessa menina, que é bastante importante para nós, o fragmento também da biografia de Ayrton Senna. Vamos lá? Ayrton Senna da Silva, ou simplesmente Senna, foi um piloto de Fórmula 1 das décadas de 80 e 90, e maior ídolo brasileiro do automobilismo. Nasceu em São Paulo, no dia 21 de março de 1960, e morreu de maneira trágica em 1º de maio de 1994, após colidir com uma mureta de proteção no Grande Prêmio de São Marinho. Vamos lá, em Ímola. Seu velório foi um dos mais marcantes da história do Brasil. Durou cerca de 22 horas e foi acompanhado por aproximadamente 240 mil pessoas. Agora vamos lá. Bom, aqui está o quê? A biografia de Ayrton Senna. Uma pessoa que foi bastante importante para a Fórmula 1 brasileira, que conquistou bastante prêmios e que, infelizmente, morreu de forma trágica, fazendo aquilo que ele mais gostava. Às vezes as pessoas dizem que, quando a pessoa morre fazendo o que gosta, morre feliz. Mas, assim, eu prefiro não arriscar. E vocês também, eu prefiro que vocês também não arrisquem. É melhor que a vida siga, o quanto puder seguir. E vamos lá. O próximo slide. Pronto. Aqui, pessoal, nós temos uma atividade a ser feita no livro didático de vocês. Certo? Pegar aí, galerinha, o livro didático e vamos acompanhar aqui comigo. Abra na página 37. Certo? Na parte que fala sobre produção de texto. E vamos lá. Que tal preparar uma autobiografia como fez Malala e o Zephyr para apresentar aos colegas? Isso é bom, né? Vamos lá. Aqui nesse quadro, nesse retangulzinho azul, está mostrando o conceito de autobiografia. Está mostrando o conceito de autobiografia. Certo? O que é que acontece? Certo? Vamos ao conceito de autobiografia. Outro conceito, no caso, né? Eu já dei um no slide. E agora vocês vão conhecer o que o livro didático de vocês traz. Certo? Vamos lá. A autobiografia é um gênero de texto em que uma pessoa narra a própria história. Ou seja, acontecimentos de sua vida, ou seja, acontecimentos de sua vida, experiências, sentimentos, emoções, entre outros. O texto é geralmente escrito em que uma pessoa. O texto é geralmente escrito em primeira pessoa e a predomínio nos erva no pretérito perfeito e imperfeito, do modo indicativo. É comum também, nesse tipo de texto, uso de expressão com valor temporal, como já foi falado no slide, né gente? Há 20 anos atrás, ou há 20 anos, quer dizer, naquele tempo, etc. E marcadores de lugar, naquela cidade, era uma região, o lugar onde, etc. E assim vai. Agora vamos lá. Para produzir a autobiografia, você poderá se basear nas informações coletadas na seção Hora da Pesquisa. Conhecendo mais sobre si mesma. Depois da apresentação, os textos ficarão expostos no mural da turma, para que todos possam ter acesso a eles. Essa questão de que todos tenham acesso a eles, a gente não sabe se vai acontecer, né? Mas, assim, que todos conhecerão sua história, conhecerão. Mas, não através de uma exposição no mural. Daqui a pouquinho nós veremos. Vamos lá. Planejamento. Copie os itens do quadro ao lado e responda a cada um deles. Se necessário, amplie o número de itens. Verifique se cumpriu o planejado na hora de avaliar o texto. Para escrever meu texto, autobiografia. Vamos lá. Qual é o público leitor do texto, né? Qual é o público que você quer atingir? Que linguagem vou empregar? Nós já falamos isso na questão das características, não é isso? Tem que ser uma linguagem simples para que as pessoas entendam entendam aquilo que você quer expressar. Não adianta você colocar uma linguagem mais rebuscada, ou seja, mais culta, se as pessoas não vão entender a mensagem que você quer passar. Se você vai falar da sua vida, ou mesmo numa biografia falando da vida de outra pessoa, você tem que passar uma mensagem através de uma linguagem simples, certo? Que estrutura o texto vai ter? Gente, a autobiografia é um texto narrativo. Você vai contar a sua história. Então, a estrutura dos textos narrativos, geralmente são de introdução, desenvolvimento e conclusão. Certo? Não necessariamente em três parágrafos. Você pode, no caso, passar disso. Certo? Mas a estrutura do texto narrativo é essa. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Ok? Onde o texto vai circular? Ele não vai circular, mas ele vai ser lido em sala de aula para que seus colegas conheçam a sua história. Por quê? Porque a sua história, ela é importante. A história de seus colegas é importante. A minha história é importante. A história de cada um de nós tem sua importância aqui nesse mundo em que nós vivemos. Cada um tem a importância para seus pais, para seus amigos, para as pessoas que convivem com você. Então, você é importante, independente de qual seja a situação. Mas você é bastante importante. Agora vamos lá. Elaboração. Para decidir a estrutura do texto, você pode ser baseado no texto 3 ou pesquisar outros textos desse gênero para ampliar o assunto. Gente, se tem uma coisa que eu sou a favor, é a questão da pesquisa. A pessoa aprende muito fazendo pesquisa. E pesquisa é bom, porque você conhece também a história de outras pessoas. Como agora vocês conheceram a autobiografia de Malala, vocês podem conhecer de outras pessoas. E, de certa forma, só por vocês lerem aquela autobiografia, até aquela pessoa pode até se tornar uma inspiração para vocês. E isso é bom. Quanto mais inspirações boas para as nossas vidas, melhor. Vamos lá. Como os leitores de seu texto serão seus colegas de turma, escolha informações sobre você que possibilitem a eles que eu conheçam melhor. Algumas pessoas já estudam junto já há um bom tempo. Mas tem algumas coisas da vida da gente que as outras pessoas não sabem. E aí, na hora que vocês forem, no caso, na hora que vocês forem ler a sua autobiografia, seus colegas vão conhecer a sua real história. Vamos lá. Com os colegas, combine com o professor o tamanho da folha que sua autobiografia será passada limpo, pois é preciso que você replaneje a organização do seu texto e, se for o caso, local onde ficará a imagem. Ou seja, além de caprichar na letra, caprichar no texto, vocês vão colocar na folha bem bonitinha e organizada e vão colocar uma foto de vocês, para que, além de ler seu texto, as pessoas saibam também quem você é. Caso alguém tenha algum aluno novato na turma, pode acontecer isso. Vamos lá. Se você decidir colocar uma imagem em seu texto, providencie uma foto que tenha um tamanho adequado. Faça a primeira edição do texto em um rascunho. A gente nunca escreve o texto e deixa ele do jeito que a gente escreveu. Geralmente, a gente escreve e passa limpo. Eu, geralmente, eu faço isso. Vamos para a avaliação agora. Vamos lá. Após escrever seu texto, avalie-o com base nos seguintes aspectos. O modo como a ação foi desenvolvida nos parágrafos possibilita a compreensão do leitor. As informações do seu texto estão interessantes ao leitor. A pontuação do seu texto está correta. As palavras estão grafadas corretamente, ou seja, estão escritas corretamente. Se tiver dúvida, consulte um dicionário. O dicionário é nosso amigo, né, gente? A gente tem que andar com ele na pasta. Vai para a escola, leva o dicionário. Principalmente quando for dia de redação, certo? Por que, professora, dia de redação tem que levar ao dicionário? Porque quando você for escrever um texto, você não pode escrever a mesma palavra mais de três vezes. Por quê? Porque simplesmente o texto fica cansativo, fica chato de ser lido. E assim não. Assim, simplesmente, se você pegar no lugar daquela palavra, que você já repetiu, você coloca um sinônimo, um pronome. Aquela leitura fica fluida, fica bem gostosa de se ler. Então, aí, a pessoa lê até que ela lê de novo, você vem cá. Vamos lá. Onde nós estamos? Pronto. Troque seu texto com um colega e peça a ele que apresente sugestões que eu possa melhorar seu texto e vice-versa. Infelizmente, isso agora não pode acontecer, né? Reescrita. Com base na avaliação do texto, faça modificações de modo a torná-lo mais interessante ao leitor. Se necessário, faça correções de pontuação do texto e grafia das palavras. Passe o texto a limpo, deixando um espaço para a foto. Distribua o conteúdo na página de modo a garantir a harmonia entre texto e imagem. Apresentação oral. Pronto. O que é que vai acontecer? A partir daí, depois que o texto já estiver escrito, corrigido, né? Depois que vocês já tiverem feito a avaliação dele, tiverem reescrito ele, tiverem todo organizado em uma folhinha. E também, como é que eu vou dizer? Caligrafia bonita, texto correto, uma folha organizada. Então, a partir desse momento, já está na hora de seus colegas conhecerem a sua história. Então, cada aluno, por vez, vai ler essa história para que os colegas conheçam a sua importância no mundo. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado, certo? E que a Karine, se assim for do gosto de vocês, que a Karine voltará mais vezes para explicar outros assuntos que são pertinentes ao sexto ano. Fiquem com Deus e beijos. Abraço. Beijo no coração. Beijo no coração.